É inegável que a plataforma do Xbox é o melhor custo-benefício para quem gosta de jogar videogame. Muito por conta, claro, do seu serviço de assinatura, o Xbox Game Pass, que permite ao jogador ter acesso a uma biblioteca gigantesca de jogos, seja no console de mesa, no Xbox Series S e X, ou até mesmo para quem faz assinatura do Xbox Game Pass no PC. Mas nem todo mundo está satisfeito com esse formato de negócio da Microsoft, e hoje estou falando deles, os devs. Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou Paulo Coy, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo, onde eu irei comentar um pouquinho sobre essa última treta envolvendo alguns desenvolvedores e esse modelo de negócio da Microsoft, mas assim, eu não vou... Talvez eu consiga dar a minha opinião, mas eu quero avaliar os dois lados da moeda. Na verdade, os três lados dessa moeda. Primeiro, eu como jogador, que às vezes assino, às vezes não assino o Xbox Game Pass, tentar entender um pouco o lado também dos desenvolvedores e, obviamente, analisar não tão aprofundadamente assim, porque eu não tenho essa profundidade de informações, o lado mais rico dessa moeda, que é o da Microsoft. Mas antes, eu peço desde já que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo. Não é de hoje que os desenvolvedores dão uma cutucada no serviço do Game Pass, o serviço de assinatura de jogos da Microsoft. E essa última treta começou com o Thomas Mahler, criador dos jogos Ori, que são maravilhosos, Ori the Blind Forest e o Ori Wheel of the Wisps, que foi desenvolvido pela Moon Studios, que atualmente está trabalhando no No Rest for the Wicked. Que, inclusive, Moon Studios, manda aí para mim um aqui no No Rest for the Wicked. Estou muito curioso por esse jogo. Mas, enfim, o jogo está em desenvolvimento. Na verdade, foi lançado agora por acesso antecipado. Está sendo muito elogiado. E, com isso, a Moon Studios voltou ali a aparecer nos comentários, no Twitter principalmente. E, enquanto o Thomas Mahler estava respondendo a elogios de seguidores no Twitter, ele comentou que a melhor forma de ajudar a Moon Studios é simplesmente comprando o Ori ou outros jogos da Moon Studios. E isso fez com que alguns seguidores lá no Twitter, o antigo X, se questionassem. Mas, espera aí, e o Game Pass? Não conta? Então, aí o cara falou, então, mas se você realmente quer ajudar a Moon Studios, compre o jogo. E isso, mais uma vez, levantou todo um burburinho a respeito do formato do Xbox Game Pass. E, junto a essas perguntas e respostas, ele ainda comentou. Eles não recebem mais nada financeiramente com as pessoas que jogam o Ori pelo Xbox Game Pass. Ele diz que, depois que as pessoas jogam o Ori pelo Game Pass, elas não retornam ao jogo. Elas não compram o jogo. Inclusive, ele dá exemplos, né? Que você pode muito bem comprar os jogos pela Nintendo Store, pra Nintendo Switch, ou até mesmo pelo Xbox Store. Mas, por conta do Game Pass, a pessoa vai lá, joga o jogo, ele provavelmente não vai comprar aquele jogo depois. Entendeu? Ele vai jogar e vai ficar por isso mesmo. E, assim, aí vem a parte de Paulo como jogador. É verdade. É verdade. E você que faz uma assinatura, digamos, anual do Xbox Game Pass, você vai ter 365 dias do seu ano pra poder jogar um jogo. O Ori and the Bad Forest, que é um exemplo que a gente tá utilizando aqui, foi um jogo que eu zerei em 6 horas. Então, não precisava nem de meio mês. Nem de meio dia, cara, pra você zerar o Ori and the Bad Forest. Então, depois de você ter jogado o game, e, claro, obviamente, tem pessoas que vão fazer 100% do jogo e tal, vão explorar, mas, ainda assim, não consomem uma assinatura inteira de um mês de um Xbox Game Pass. E aí você fica naquela, putz, vou comprar pra ajudar o estúdio, mas, peraí, eu já fiz assinatura. Esse jogo, não estou jogando esse jogo de graça. Eu fiz assinatura, eu paguei, acho que tá 35, 40 reais no início do mês. E parte desse valor, entendo eu, já que eu estou pagando, deve ser distribuído à desenvolvedora do jogo. Pelo que o Mahler deixou a entender, não é bem assim. Ele fala, com todas as letras, que ele não recebe mais nada das pessoas que jogam os jogos da Moon Studio através do Xbox. Aqui é importante salientar que são os jogos antigos, tá? Tá falando do Ori and the Bad Forest em particular. Por quê? O que acontece? Como é que funciona? Ele aqui deixou também bem claro como é que funciona, mais ou menos, o contrato com o Xbox Game Pass. E ele fala exatamente isso, né? Porque algum dos... Alguma das pessoas perguntou, peraí, mas realmente o Game Pass não é bom para as produtoras? E aí o próprio Mahler falou, pode ser. Se a produtora é uma produtora pequena e ela recebe uma comissão em adiantado para colocar o jogo no Xbox e esse jogo explode, isso vai ser maravilhoso. Recentemente, há um, dois anos atrás, teve o Chained Echoes, que foi um jogo desenvolvido por uma equipe muito enxuta daquelas histórias assim que você fala, ah, foi um jogo desenvolvido por uma pessoa só. Esse jogo foi lançado no Game Pass, esse jogo explodiu, fez a vida do cara. Então o cara está bem, o jogo dele ficou conhecido, foi mencionado em diversas premiações e foi considerado um dos melhores jogos de RPG do ano em que ele foi lançado. Então isso é importante. O cara recebeu, claro que ele não recebeu um montante gigantesco de dinheiros, mas ele recebeu ali e teve o seu nome lançado aí na indústria de jogos, né? A sua pequena desenvolvedora ali acabou alcançando grandes voos, né? E esse seu título foi um sucesso. Esse tema eu estou revisitando, até porque isso aí é uma coisa que aconteceu umas duas semanas atrás, porque isso acabou virando uma discussão num grupo de WhatsApp com criadores de conteúdo que eu participo e ficou muito em aberto a algumas questões, né? Principalmente essa questão dos lados, né? Porque, como eu falei, para nós, como jogadores, é maravilhoso você pagar uma assinatura e ter acesso a mais de 300 jogos e você poder jogá-los da forma que você quiser, quando você quiser. E aí, claro, você tendo uma assinatura anual, fica maravilhoso. Mas como esse valor que o jogador paga para a Microsoft ela é repassada para o desenvolvedor? E é o que deixa a entender aqui do Moller é justamente isso, que existe um contrato onde eles recebem uma comissão para poder disponibilizar o jogo para o jogo deles no catálogo do Xbox Game Pass, mas que, além dessa comissão, eles não recebem mais nada. E aí, como ele estava falando, né? De, pô, se você for uma desenvolvedora pequena que recebe a sua comissão adiantada e o seu jogo estoura, pô, isso é muito bom. Quando a gente pensa numa EA da vida ou de uma Rockstar que coloca o, sei lá, um Red Dead Redemption 2 no catálogo do Game Pass ou então a EA que tem uma parceria, cara, a gente está falando de contratos bilionários, eu não sei se bilionário seria a palavra certa, né? Mas são contratos milionários que permitem essa troca de valores, né? Confortável para as duas empresas. São duas gigantes, né? De dinheiro infinito. Não é um problema nenhum para a Microsoft que tem dinheiro infinito e também não é problema nenhum para a EA que também tem dinheiro infinito fazer esse tipo de parceria e disponibilizar os seus jogos no catálogo do Game Pass. Mas a gente pensa, peraí, beleza, a gente está falando de desenvolvedoras e empresas AAA, a gente falou de um indie que nem um A a gente pode considerar que acaba viralizando dentro da plataforma e acaba se tornando sucesso e isso é muito vantajoso para ele. Mas o grande escopo da biblioteca do Xbox Game Pass se encontra ali os AA ou Solo A vamos falar assim, né? São jogos com dois As, né? Porque tem um AAA, né? O AAA. Mas e os dois As e o 1A? Como é que eles ficam? E eu acho que aí é que pega, pois esses contratos, essas amarras com a Microsoft não são tão benéficas para os desenvolvedores. Uma outra conversa, né? Dentro desses papos, dessas conversas que eu tive com criadores de conteúdo, eu meio que entendi... Mas peraí, velho, mas e aquele papo do putz, vamos lançar o nosso primeiro jogo aqui pelo Game Pass para a gente fazer o nosso nome e aí a partir do segundo jogo em diante a gente procura um formato diferente de distribuição para que a gente consiga ter um pouco mais de vantagem. Faz um pouco de sentido, sabe? Oferece um serviço e aí dá aquele desconto para poder fidelizar o cliente e o cliente vai sempre procurar você para os serviços seguintes e aí sim você vai ter um contrato mais seguro. Pode funcionar, eu acho que talvez esse seja o momento da Moon Studio, né? Que lançou o Ori the Blind Forest exclusivo da Microsoft por um período e se eu não me engano ele já fazia parte do Game Pass na época e os seus jogos seguintes já não foram mais exclusivos, né? Já foram lançados em outras plataformas, né? Will of the Wisps e agora mais ainda o No Rest for the Ricket que está sendo lançado através de acesso antecipado ou seja, já buscou um outro formato de distribuição do seu jogo de desenvolvimento do seu jogo que inclusive mostrou ser um sucesso com o case aí agora recente do Balls Gate 3. Só que o que acaba pesando mesmo é o lance da venda, cara da venda Eu vou dar um exemplo Eu recentemente voltei a estudar programação principalmente programação para desenvolvimento de aplicativos e jogos eu tive acesso a uma tabelinha de repasse de comissão e de porcentagem de vendas Então tanto na Steam quanto na Epic na Epic Store 30% do valor de venda do jogo fica para a plataforma aproximadamente 5% fica para a engine onde o jogo foi desenvolvido Então digamos se você desenvolveu o seu jogo no Unity 3D ou desenvolveu no Unreal Engine e claro depender da quantidade de cópias e de dinheiro que você faturou com o jogo acima de 1 milhão de dólares por exemplo A partir do momento que você começa a vender 1 milhão de dólares do seu jogo você tem que pagar uma comissão também para a desenvolvedora da engine Eu vou pegar um exemplo real O Pillars of Return foi um jogo desenvolvido na Unity 3D Então eles fizeram a campanha de financiamento coletivo conseguiram levantar algumas cópias dos jogos vendidos inclusive com mais de 1 milhão Então já entra na proposta do 1 milhão e a partir desse momento eles precisam pagar 5% do faturamento com o jogo para a Unity 3D Além disso todas as cópias que foram vendidas no Steam eles pagam uma comissão de 30% para o Steam e o restante fica para o desenvolvedor Isso é um padrão utilizado pelo mercado de jogos que utilizam essas engines e comercializam os jogos nessas plataformas Não existe uma clareza de como funciona o contrato do Xbox Game Pass com os devs por mais que eles vão lá no Twitter no antigo X e reclamem desses contratos e que eles não recebem nada com o jogo que está lá ou até mesmo o que o próprio Mahler falou aqui que os números que vêm da Microsoft eles sabem que a maioria das pessoas não compram os jogos que ficam disponíveis no Game Pass e faz completo sentido afinal de contas a pessoa já jogou o jogo na verdade a pessoa já pagou entre um milhão de aspas pelo jogo quando ele paga a assinatura porque tem muitas pessoas vamos lá que pagam a assinatura do Xbox Game Pass ou da Playstation e o que for e acaba não jogando nenhum daqueles jogos que estão lá disponíveis na biblioteca eu já fiz isso paguei dois, três meses e eu esqueci que estava pagando essa assinatura então esse dinheiro vai para onde já que eu não estou jogando jogo nenhum entendeu então assim como a gente como não existe uma transparência desse contrato das desenvolvedoras com a Microsoft com o Xbox e existe esse descontentamento dos devs para com o serviço aparentemente não é tão benéfico assim principalmente para os desenvolvedores ali da meiuca e obviamente como eu falei para empresas AAA como a EA a Rockstar são contratos milionários que obviamente é benéfico tanto para a Microsoft quanto para essas desenvolvedoras mas a galera do meio o pequeno e médio desenvolvedor esses são os caras que eu acho que sofrem mais e que vão para o Twitter reclamar mas cara é meio complicado comprar um lado da briga quando para nós jogadores fica mais confortável fazer assinatura até porque ela ajuda muito a gente não correr para um lado muito triste também que é o jogo pirata e aí eu acho que ninguém sai ganhando nessa brincadeira eu gostaria de saber de vocês o que é que vocês acham dessa treta inteira eu não sei se eu consegui ser claro com o meu pensamento a respeito desse tema mas eu quero saber de vocês o que é que vocês acham dessa treta toda envolvendo o pequeno e médio desenvolvedor de jogos e o Xbox Game Pass então deixa aqui nos comentários junto é claro com o seu like se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva e ative o sininho para vocês não perderem nenhum conteúdo eu vou ficando por aqui fiquem bem até a próxima tchau tchau